Música Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz Música A meros devaneios todos, a me torturar Música Fotografias recortadas em jornais de folhas, a miúde Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Música Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Música Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grande vizinho Música Há tantas violetas velhas, sem um colibre Música Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vão gozar de nós, fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Agora pega um caminhão, na lona Voa no caute, outra vez Música Pra sempre fui acorrentado, no seu calcanhar Música Meus vinte anos de boy, that's over baby Música Vai desplica Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro Música Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Música O antoplano dos confetes, já passou meu carnaval Música Isso explica porque o sexo é assunto popular Música No mais, no mais, no mais, estou indo embora Baby, baby, no mais, estou indo embora 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 Amém.